A gente está aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu sou a Denise, trabalho no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e a gente trouxe uma atividade que é uma continuação de um estudo que nós já estamos desenvolvendo, que se chama Cidades Sustentáveis. O nosso objetivo é propor ideias e soluções para o Ministério da Ciência e Tecnologia, propor políticas públicas para o cidadão do futuro. A gente já tem feito esse trabalho por volta de uns sete meses e a gente tem feito etapas de coleta de informação com adultos e aí variando entre artistas, monges, participantes de ONG. E a gente aproveitou a oportunidade da Semana Nacional para enxergar também o futuro que as crianças querem ouvir, que afinal é o cidadão que vai habitar nesse futuro. E aí está um trabalho super rico e interessante. A gente estava fazendo uma metodologia toda rica, toda cheia de métodos travados, processos, e aí a gente chegou aqui e viu que a coisa é completamente diferente. As crianças não só se interessam demais pelo futuro, como elas querem coisas totalmente diferentes do que a gente tem ouvido. A questão da idade influencia muito. Os mais velhos têm um pouco de vergonha de contribuir, de dar uma ideia um pouco diferente. Já as crianças não, elas partem para um mundo completamente abstrato, mas que é possível de ser realizado. Então, aqui na Semana de Ciência e Tecnologia, a gente viu, por exemplo, que os prédios não vão estar tocando ao chão, eles vão ficar flutuantes. E aí a gente libera o espaço urbano para cultivo de alimentos e para que as pessoas caminhem, usem mais bicicletas, patinetes. Tem viagens em tubos também, para que a gente não tenha que usar os transportes que poluem. Mesmo se houver o transporte, eles vão liberar vapor e umidificação no ar. Os prédios vão cultivar alimentos no seu topo. As crianças não querem mais escolas, elas querem capacetes que gerem formação, que seja uma atividade 3D, seja superlúdica. Surgiu até, de repente, a escola que flutua, que para estudar a história, leva eles até o Egito para conhecer as pirâmides. Enfim, vai ser um capítulo muito rico, acho que dá para a gente tirar bastante informação. E foi totalmente inesperado. A gente sabia, claro, que eles iam contribuir, mas foi surpreendente.